Meu primeiro nome é Leonardo, meu segundo nome é Jesus, este é o canal Fala Jesus, muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de algo muito importante se você quer vencer na vida, algo que é importante que você se livre nós vamos falar hoje dos vícios Ah, Léo Jesus, então eu vou embora, graças a Deus eu não tenho problemas com cocaína, com álcool, com cigarro pera, pera aí, não são só em químicas que existem viciados, fica aí que esse vídeo pode ser pra você também se você quer vencer qualquer vício na sua vida, hoje eu vou passar pra você uma receita que segue três passos mas é importante que você siga fielmente, religiosamente, cada um destes passos, tá? Primeiro passo pra você vencer qualquer vício, pessoal, é você primeiro entender que você é um viciado Poxa, todo mundo sabe que é viciado, no fundo, todo mundo sabe quando é um viciado Agora, poucas pessoas assumem que é o viciado E você, meu irmão, minha irmã, se você não assumir pra você mesmo, você não precisa gritar pro mundo inteiro Nós somos seres humanos, sentimos vergonha daquilo que erramos, isso é normal Mas pra você mesmo, você precisa ter a consciência Olha, eu sou um alcoólatra A cocaína me dominou A mentira me dominou O sexo me dominou Seja qual for o seu vício Você, primeiro passo, você precisa assumir que esse vício existe Muitas vezes, amigos e amigas aí do outro lado A gente fica... a dificuldade da gente poder aceitar e assumir um vício É quando a gente começa a se culpar E esse é um grande perigo De achar, se eu sou um usuário de droga, logo eu sou uma má pessoa Se eu sou um viciado em sexo, logo eu sou uma má pessoa Porque a sociedade inteira fala isso Deus conhece o teu coração Deus conhece as suas fraquezas Ainda que você queira colocar na mente de Deus uma maneira dele te olhar mal Ele procura olhar o seu melhor Então, pessoal, uma breve história aqui rapidinha Eu trabalhei com uma pessoa, um cara de um cargo muito bom onde eu trabalhei Eu asseguro a vocês, gente Ele desabafou, falou comigo Essa pessoa, ele queria se suicidar Para você ter uma ideia, porque ele amava E você via, o cara chorou na minha frente E era sincero Ele amava a esposa dele Mas esse cara, ele não conseguia passar uma semana sem procurar uma prostituta Era mais forte que ele Teve uma outra pessoa muito importante também da minha vida Que uma vez conversei, ele era usuário de cocaína E ele me explicou, eu falei Cara, mas O que que acontece? Como que é? Ele falou Léo É uma coisa de maluco, né? Aquilo vem, a gente sente vontade de usar aquilo Aí você batalha contra aquilo Você não quer Mas aí você cede e usa Quando você usa Vem a culpa E aí você fica pior ainda O que te leva para a próxima cocaína Então o vício é essa bola de neve das trevas A bola de neve negra Na verdade E você precisa assumir que você tem esse problema Esse é o primeiro ponto, pessoal Se você quer mudar algo Você só consegue mudar algo que você sabe que existe o problema Primeiro passo, você assume que você é Vamos dar um exemplo aqui Eu sou um usuário de cocaína Vamos falar da droga Sou um usuário de cocaína Primeiro passo Assumir isso Quero mudar Já é um baita passo Você chegou a essa etapa Agora o restante é o seguinte Segunda coisa que eu tenho que entender, pessoal O que que é um hábito? Já estamos aqui no segundo passo Um hábito, ele não se cria do dia para a noite Você, nesse caso da cocaína Você não começou a ser um viciado em cocaína Na sua primeira dose aí de cocaína Que você experimentou Foi uma sequência E eu asseguro a você Essa sequência não durou pelo menos menos de 21 dias É provado cientificamente, pessoal Que um hábito, para ele ser mudado Ele vai de um período de 21 até 90 dias Então, no mínimo 21 No máximo 90 dias para que você mude um hábito Tá? Então você precisa entender que você vai ter que se esforçar E nem sempre é fácil É uma batalha Mas aí nós vamos para as outras etapas E eu quero falar um pouquinho Sobe na sua tela aí a leitura da palavra de Deus Se o seu olho direito fizer pecar Arranque-o e lance-o fora É melhor perder uma parte do seu corpo Do que ser todo ele lançado no inferno É uma leitura forte, né gente? O que eu faço então? Eu me mato? Eu lanço? Eu arranco o meu olho? Eu arranco o meu nariz? No caso da cocaína? Minha boca? Do álcool? Não Não é isso Não é literal E nem era literal quando Jesus falou Tá? Aqui ele nos convida a uma reflexão, pessoal Então, repito No mínimo 21 até o máximo Jogue no máximo Compromisso com você durante 90 dias da mudança de hábito Mas é simples assim? É só eu ficar sem usar drogas por 90 dias? Como se fosse fácil É fácil para você falar, não é mesmo, Léo Jesus? Eu tenho convicção que não é nada fácil Tenho convicção que não é nada fácil Por isso que eu vou te trazer aqui algumas estratégias Pessoal, tem muita gente que acha que o caminho Vou mudar agora o vício, tá? A pessoa tem compulsão alimentar aí A pessoa quer melhorar o físico dela Mas ela é viciada em comida O que é um vício também muito prejudicial para a saúde, né? Viciada em comer besteira, lanches, fast food Aí a pessoa entende que demonstrar força É você ir para o McDonald's com alguém E ficar olhando a pessoa comer Isso vai gastar toda a sua energia A estratégia mais inteligente é você correr do problema Lembra da leitura? Se o seu olho direito te fizer pecar Arranque e o jogue fora Então evite os gatilhos, pessoal O seu vício certamente ele tem um gatilho Se o seu vício é o celular Dificulta o seu acesso ao celular De repente você tem hábitos aí De ter, de ver, sei lá Pordografia no seu celular E você é alguém comprometido Ainda que não fosse São exemplos, tá? São exemplos Talvez você se identifique com algum deles Ou com nenhum Mas você deve estar se identificando com o seu vício Então vamos pegar o celular O que eu vou fazer? Eu vou dificultar o meu acesso ao celular Eu vou colocar o celular em um outro cômodo Eu mesmo faço isso com o meu Pelo simples fato dele me cansar Me esgotar Eu deixo Eu moro num sobrado Então eu deixo na parte de cima Para dificultar Se o seu vício é o álcool Você não tem que ter alguma coisa Você não tem que ter na geladeira A bebida Você não tem que ter um frigobar na sua casa Esse é o olho que você tem que jogar fora Você tem que tirar os gatilhos que te levam a fazer aquilo Se você tem o hábito de mentir e quer se livrar disso Então o olho que você tem que jogar fora É aquele seu amigo que te incentiva a mentir É aquela mal companhia Tá conseguindo entender, pessoal? É fugir mesmo É correr É sair correndo Daquelas situações que te proporcionam A lembrança e a vontade do vício Esse é o primeiro passo Não consegue correr? A coisa é difícil? É claro que é Então a segunda A segunda O segundo macete aí Você pode ter uma lista de substituições Por exemplo A compulsão de comida Eu tenho problema, pessoal De estar estressado E sempre me vem uma vontade de comer Esse é o meu vício Esse é o meu problema Todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles E eu batalho contra isso Sabe o que eu faço? Eu tenho uma vitamina que eu faço Eu coloco um monte de coisa lá Banana Enfim Fica uma vitamina bem forte Fiz isso hoje, inclusive Antes da gravação desse vídeo Porque me deu ansiedade Então aqui, do outro lado Tem só mais um cara Que está querendo vencer barreiras Como vocês aí também Eu pego essa Toda vez agora Que eu sinto essa vontade Dentro da ansiedade Eu preciso pedir um lanche Eu preciso pedir uma pizza Eu corro Atrás dessa vitamina Que é a minha tarefa de substituição Com ou sem vontade Bato essa vitamina E tomo Encheu meu estômago Eu dominei o meu cérebro Naquele momento Pô, mas a cocaína é diferente O álcool é diferente Então combata com uma oração Quando vira aquela vontade É o melhor mecanismo Que eu dou pra vocês Você que é católico Aí pega o teu terço Vai rezar um terço Você que é evangélico Não reza terço Não tem problema Faz sua oração Se ajoelha E acredita que Deus te ama Esse é o ponto final Deus me ama Eu traindo a minha esposa Eu traindo o meu marido Sem conseguir parar Deus te ama De toda maneira Deus abomina O teu pecado E ele tem plena confiança Que você consegue superá-lo Resumo Primeiro passo Assuma pra você Não precisa ser pro mundo Que você é um viciado Seja lá em que for Segundo passo Entenda o que é um hábito E que um hábito Ele só vai ser mudado No mínimo em 21 dias Até 90 dias Então pense no máximo 90 dias E como que eu faço? Duas estratégias Primeira delas Corra dos gatilhos Evite gatilhos Arranque os gatilhos E jogue fora Conforme a leitura O olho da leitura São os gatilhos Que te fazem Ir em direção Ao vício E se eu não conseguir? Faça uma lista De substituição Quando eu quiser fumar Jogue o cigarro fora Não fume Substitua por alguma coisa Chupe uma bala No lugar A bala não é saudável Mas é menos Não é? É menos nocivo Do que o cigarro Chupe uma bala No lugar Eu estou te contando Aqui uma história De uma maneira Que a minha mãe fez Para vencer o cigarro Essa questão da bala É um fato real Dentro da minha família Num primeiro momento Que ela parou de fumar Num segundo momento Foi um grande milagre E felizmente Ela não fumou até hoje Um grande exemplo de vida Que eu tenho Um testemunho rápido Para vocês De alguém que usou A substituição E deu certo Tudo isso Que coloquei Pessoal Pode te ajudar E te ajudar muito Pode colaborar E colaborar muito Com a tua recuperação Este vídeo Não nega Em momento nenhum A ajuda psicológica De um profissional Da saúde A ajuda De uma internação Se for o caso Dependendo do seu grau Este canal É um canal de fé E como um canal de fé Tem que ser Ele jamais negará A ciência Que aliás É um dos grandes dons Do Espírito Santo De Deus Meu primeiro nome É Leonardo Meu segundo nome É Jesus Este é o canal Fala Jesus Eu espero que esse vídeo Possa te ajudar E também ajudar Mais alguém Eu tenho certeza Que tem alguém Que você conheça Que pode ser levado Esse vídeo Até essa pessoa E mudar a vida deles Que Deus Abençoe a sua vida 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 Abençoe a sua vida